As pessoas me fazem a ideia de que isso seja, porque é uma estação concreta, um ciclo tecnológico concreto, que estudamos que é a Arqueologia pré-histórica. Dentro da Arqueologia, existe uma diferença adissal, falando genericamente, não sei se concordo, entre a Arqueologia histórica e a Arqueologia pré-histórica, porque a Arqueologia pré-histórica, e mesmo, por exemplo, em França, quando falamos de pré-histórica tradicionalmente em França, falamos de fato de o Olímpico. E, quando falamos em pré-histórica da Arqueologia, posta, pré-histórica, introduz-se logo no Olímpico, e, no outro dia, houve uma, eu ouço, estou aposentado, ouço muitas conferências no YouTube, eu vi uma palestra inteira de um autor que referia que nós ainda estamos no Olímpico, e que o Olímpico foi o grande corte na história da humanidade. Estaremos a passar a um outro corte, que será o digital, que será a intercência artificial, que será os metadados, que será toda esta, toda esta cloud, com a qual estamos a passar com uma boa realidade, muito estrela, pelo menos para mim, e muito assustadora, não percebo nada disso. Mas, de facto, existem, por um lado, muitos pontos comuns entre tudo aquilo que nos une e que é muito difícil estabelecer, há mesmo uma frase que há, não sequer, que é a neutralidade das obras literárias, não é? Tudo isso é possível articular esses cursos, mas é extremamente difícil de fazer, porque as universidades, as escolas, as faculdades, estão divididas, dada a extrema especialização do saber, estão divididas necessariamente em corpos de estudo e de trabalho muito específicos, em que é muito difícil estabelecer, há mesmo uma frase que é a angústia, a angústia interdisciplinar, não é? Quando nos aventuramos nesse ar, vamos para um mar de porcelo, não é? De ter fechado. De forma que, agora, o que presidiu a ideia deste colóquio é aquilo que tem estado aqui a ser materializado, não é? Quer dizer, é que há realmente uma unidade muito profunda entre o ser humano, qualquer ser humano, e qualquer ser humano que instala a história do sentido ângulo, já inclui agora também para a história, não é assim no capítulo, e os objetos, porque nós até definimos, tradicionalmente, não é? Exceto que há alguns símbolos muito superiores que são capazes de fabricar alguns objetos experimentais, mas a verdade é que nós até definimos o ser humano pela sua capacidade de fabricar objetos. Por exemplo, a etiologia é, para mim, um livro clássico, que é o nome de Poloméica, não é? O homem, como se pode ser, que é capaz de fazer utensílios. Portanto, de facto, não há sociedade humana, não há acreditado humano que não interaja com objetos. O que há é toda uma problemática, agora nova, até inclusive vinda da filosofia, não é? O que interessa, para eu ter algo que tem sido santo por isso, também na sequência de um um amigo nosso e certamente mentor, no certo sentido, o Sr. Julio Thomas, da Jester, que é a arqueologia, é uma metodologia virada para os objetos, ou voltada para os objetos, não é? Conhecida por uma sigla que é O, 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 Object Oriented Ontology. É, portanto, é aquele que tem várias, vários variedades, não é? Há uma senhora, Janet, agora é? Bennett. Bennett, exatamente. Tem até um livro chamado The Violent Method, uma matéria vibrante. Portanto, nós estamos agora a atribuir realidades não humanas, não é? Portanto, nós estamos agora a atribuir realidades que quase que subjetivamos, não é? E eu, muitas vezes, também me pergunto, não é? Me inquieto com isso e me pergunto se não será uma forma de, de certo modo, fetichizar-nos a raridade material, não é? No sentido que ela nos aparece por, tipo, sistema de pulmbra, não é? Nós fazemos-nos uma pergunta e ela devolve-nos a pergunta, mas a pergunta é sempre para nós, não é? Porque a realidade material não diz nada, não responde, é rude. Sobretudo, isso para nós e para a história é muito evidente, não é? Então, se não fosse a antropologia cultural ou social do moderno, com a sua longuíssima tradição, de estudos de culturas diversas, nós não conseguíamos absolutamente fazer nada em pré-histórico. porque aquilo que encontramos, aliás, a matriz da antropologia prehistórica, desde isto, está aí, não é? Quando aquele padre José fez a união teórica entre objetos que graficou dos indígenas do Brasil, ou da América do Sul, em geral, a pedra talhada, etc., e objetos que se encontravam nos solos e outros. E, então, começou-se assim a pensar, escaravado, nós os civilizados, nós os superiores, etc., não é? Afinal, já tivemos uma realidade como este serviço que tem. Portanto, estes serviços podem-nos ajudar, estes serviços podem-nos ajudar a perceber aquilo que não acabou, e deixamos de ser, dentro de uma perspectiva revolucionista, digamos, simplista, linear das coisas. Portanto, isto coloca problemas imensíssimos, até ao nível de cultura, ao nível antropológico, não é? Há uns livros interessantes àquele livro, até tive para trazê-lo, penso de tudo, não é? Uma nova história da humanidade, do Greber e do outro colaborador, não é? Em que, de facto, os trabalhadores e o futebol estão a perceber o que é esse assunto. Unirem-se para fazer trabalhos de conjunto, para fazer educações de conjunto. E, cada vez mais, não nos parecem ser rio. Há qualquer coisa de descentralizar nas universidades, nas faculdades e na sua segmentação de disciplinas. Eu posso falar à vontade, porque sempre fui um infiltrado em aulas, que eu estava aqui na faculdade a dar aulas, em aulas colegas mesmo de filosofia, ou de literatura, que também me interessa muito por isso, ou outras coisas. Porque, a gente, a determinada altura, compreendo, e depois que estou apresentado à Mestre da Técnica, eu compreendo que todas estas economias, todas estas divisões entre os institutos estão totalmente artificiais. Existem alguns problemas, realmente, interessantes, tão subjacentes, não é? Mas só se consegue lá chegar, após um longo estado de trabalho, por vezes disciplinar. E depois enquece-se casar ao intento disciplinado, ao transdisciplinado e, provavelmente, ao antidisciplinado também. Não queria arrumar. Não sei. Nós temos tempo. No meu sentido, devemos estar aqui até alguma hora. É uma das vantagens, já agora, desde os códigos. Nós temos poucas pessoas na assembleia. Temos, felizmente, umas sete pessoas na mesa. E temos tempo, que é uma coisa que normalmente não há. Às vezes há assembleias enormes de centro. E nós vamos ver. E, não é? Não é isso que corresponde a uma grande qualidade. Porque não há tempo que, então, cada pessoa, até há alguma coisa que, em vez disso, um key and day, não é? Ou essas, 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 essas. Portanto, que é uma coisa que detesta as pessoas. Eu não diria essa cícola, key and day. Aliás, é uma detesta cícola. Mas essa key and day é uma coisa que, em geral, não exposto. Já sei que tenho que fazer uma pergunta, tipo telegrama, para a pessoa não responder, tipo telegrama. Aqui não temos telegramas. É fantástico. Podemos falar com seres humanos normais. Alguém quer colaborar nesta organização da realidade? Esse intervalo é difícil. É uma longa sociedade. Eu sei que a Ana queria fazer um coffee break. Mas eu pensei, como éramos, quando tínhamos só três intervenções, que talvez fosse uma coisa que cortasse. Eu tenho sempre um receio de fazer um coffee breaks, porque são muito úteis. Porque dão uma possibilidade às pessoas de conversarem informalmente lá fora. Mas também têm, às vezes, um efeito de corte no raciocínio que estamos a fazer. Só que eu já tenho uma revolução do raciocínio, no grande amigo, que é essa. Encontrei a maioria de falar muito pronto para lá já. Portanto, pedia para fechar-lhe ao fundo. Vou aí, por lá. E o nosso amigo é que é uma matéria de cima, que está ali, expandindo. Não quer dizer... A pessoa vai aqui muito a estudar. Vai ser uma palavra principal. Vai ser uma palavra principal, a pessoa que está ali com a vez. Vai querer ser alguma coisa assim. Eu falo muito. Não consigoiy. Não consigo. Não consigo. Não, não tenho dúvida. Estou um pouco as historiadas que forem, esteve como maior, de dentro, e isso obviamente agora é parte do diálogo, mas tudo o que seja promover a interdisciplinaridade a sério e no campo das crianças humanas e sociárias e desde há outros campos é fundamental. Acho que já devemos passar a fase do discurso calorado para a prática efetiva, o que é bastante difícil. O professor sabe disso. É um entusiasta deste programa na prática, do discurso na prática, não sei quanta dificuldade é fazê-lo e, portanto, é só o que pode ser, infelizmente, andamos aqui com a aula, etc., mas acho que as iniciativas permitam esta reflexão em conjunto é fundamental. Não havendo mais nada a tratar, como se costuma dizer nas atas das reuniões, terminávamos aqui os nossos trabalhos da manhã e continuamos às três da tarde. Muito obrigado.